Neste capítulo, Deus mais uma vez fala de sua misericórdia e da infidelidade de Judá. E de maneira didática, Deus diz que seu povo se prostituiu, indo atrás de homens para se entregarem a esses homens. E apesar do amor de Deus, as pessoas não se sensibilizaram, não voltaram a Deus. Mas o mais importante, o mais impressionante, é que a despeito da infidelidade das pessoas, Deus promete, eu não manterei para sempre a minha ira. Todavia, as pessoas precisam reconhecer seus maus caminhos, precisam reconhecer seu pecado, precisam reconhecer que cometeram pecado. Assim, Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama as pessoas ao processo de conversão. O primeiro passo para uma mudança de vida é dar ouvidos à voz do Senhor, submetendo-se à vontade do Pai. Aproveite o dia de hoje para entregar a sua vida a Deus, conhecendo a sua vontade, a vontade do Pai. Você será plenamente feliz. Música 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 Amém.